Amém 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 Vai, vai brincando Com meu coração Enquanto ele tá Te amando Vai, vai pisando Não queria querer Mas se eu te ver Eu já quero tanto Te quero tanto Um dia a gente ainda Fica junto E eu vou jogando A tua cara No tempo que a gente perdeu Dá uma chance pra você Dá uma chance pra você Dá uma chance pra você E eu Um dia a gente ainda Fica junto E eu vou jogar Na tua cara O tempo que a gente perdeu Dá uma chance pra você Dá uma chance pra você Esse dia a gente ainda jura ser seu Vai, vai brincando Vai brincando Vai, vai pisando Vai, vai pisando Não queria querer Mas se eu te ver 시 são adiantes Não quer um tom Você está Nãoila, vai pisando Mãe um dia E eu vou jogar E eu vou jogar Um dia a gente ainda Fica juntada E eu vou jogar na tua casa O tempo que a gente perdeu Dá uma chance pra você e eu Dá uma chance pra você e eu Eu preciso de mim ajudar a crescer Onde a gente ainda fica junto E eu vou jogar na tua casa O tempo que a gente perdeu Dá uma chance pra você e eu Dá uma chance pra você e eu Dá uma chance pra você e eu Onde a gente ainda fica junto E eu vou jogar na tua casa O tempo que a gente perdeu Dá uma chance pra você e eu Dá uma chance pra você e eu Quero esse jeito e me ajuda a crescer Dá uma chance pra você e eu Dá uma chance pra você e eu Quero esse jeito e me ajuda a crescer Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Meu Deus 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 Gente, vai que esposa que carinho Vai perigoso Gente, vocês são lindos Entendeu? Vocês são maravilhosos Foi perfeito Tudo perfeito Tudo perfeito Entendeu? Assim, não sei o negócio Pra botar um choc térmico aqui Que bom Maravilhoso Ô gente Que coisa mais linda A tia também chorou Eu tô chorando desde ontem, amiga Eu tô chorando desde ontem, amiga Já bota de novo Não tem condição Pera, eu ia ligar pra... Pera aí, eu vou ligar pra... Eu vou ligar pra doer Eu vou chamar de vídeo pra ele ver também, amiga Que ônibus da poxa Fica assustador Fica assustador Que sabe depois de ver o clipe Um tremeiro, a outro... Quem sabe? Gente A gente chorando tremeiro Tá muito Olha Meu marido, meu marido é lindo, gente Ai, ai, ai Eu tô gatíssimo também Você tá perfeito, amiga Gente Gente Você já sabe, mas nesse clipe, meu Deus! A reação é só grito e grito e grito e grito. Mãe, olha a minha cara. O clipe ficou perfeito. Mãinha, o clipe, você não tem noção não, mãe. Você ficou lindo, amor, filho. Puta que pariu. Gato pra caralho. Se a Malu não quiser dar uma chance pra você e eu. Ei, 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 ei. Tá vendo? Nós chegamos a escolha certa. Aqui é uma olhada que deu. Meu Deus, eu caso, amor, eu caso. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi. Misericórdia. É mitão, é mitão, sai daqui, mitão. Já está, a Lali está aqui tremendo, chorando aqui. Ela não pode chorar. Espera aí, porque eu vou botar a senha do wi-fi pra não gastar a minha mãe. Amiga, eu não paro de chorar de novo, de novo. Choro o tempo todo. É aqui, né? Não tem condição, mãe. Sério. Nacional, velho. Você aumentou o clipe hoje? Pois é. Nem percebi. Ele botou mais uma... Mais um... Eu nem percebi, velho. Meu cara desligou. Puta que pariu. Sabe por quê? Dá pra mandar ligar pro... Tchau. Tchau.